Coletiva com o técnico Paulo Bonamigo. Bonamigo, começando com as perguntas do Paulo Cacheado da Rádio Clube. Uma avaliação desse jogo de estreia? Eu acho que dois tempos distintos. A primeira parte até surpreendeu muito a equipe, porque a partir dos 10 minutos fez um volume e teve as ações muito bem trabalhadas, controlou bem o adversário, teve chance de fazer mais gols, alternou bem as jogadas pelos dois lados. Enfim, é normal para uma equipe que está começando e tem jogadores que fizeram três treinos somente, o caso do Brenner, teve que jogar sem suas melhores condições físicas, principalmente, e ainda fez o gol da vitória. No segundo tempo nós caímos muito. A Amazônia controlou mais o jogo. Nós reativos, nós não fomos competentes. Apareceu espaço para a gente matar, fazer o segundo, e não conseguimos manter aquela intensidade de jogo, aquela qualidade que tivemos no primeiro tempo, principalmente. Então, é normal, tem que trabalhar, tem que ajustar, em cima das organizações, entrosar cada vez mais a parte ofensiva, a fase ofensiva, principalmente dos dois jogadores que têm menos trabalho em relação ao restante da equipe, para que a gente possa ir melhorando dentro da própria competição. A pergunta é do Mário Jorge, da Rádio Metropolitana. Bom amigo, o torcedor saiu vaiando o time no final do jogo. Você concorda? Quais os principais ajustes que você vai precisar fazer nessa equipe, na sequência do campeonato? Melhorar a parte física, principalmente de ritmo de jogo. Bruno Alves e o Brenner chegaram poucos dias, pouco treino, a gente vê que ainda estão sentindo um pouco o ritmo de jogo. E ajustar, principalmente essa nossa organização geral, de uma forma a equipe não espaçar, não baixar muito o bloco, como baixamos no segundo tempo. E isso fez com que o adversário nos controlasse, criando até uma certa dificuldade. Então isso é normal, esses altos e baixos, início de competição, com pouco treinamento, com a equipe ainda desequilibrada no aspecto de físico, no aspecto de padrão. O mais importante é que houve entrega, a gente viu alguns bons momentos no primeiro tempo, principalmente dentro das ações que a gente gosta de trabalhar, eles usam com boa intensidade. E já no jogo seguinte nós temos que jogar melhor que hoje, se a gente quiser vencer, evidentemente, principalmente repetir o que fez no primeiro tempo, um tempo um pouco maior, para a gente possa ter, atingir os nossos objetivos. A pergunta do Jorge Filho, do canal Meu Poderoso Leão. Bom amigo, vimos dois tempos bem distintos. Um primeiro tempo com a intensidade de troca de passos no meio de campo, e um segundo tempo com menos intensidade e com muitas ligações diretas. Em sua avaliação, o que ocorreu para a partida ser tão diferente de um tempo para o outro? Já caímos a intensidade, caímos o jogo apoiado nosso, a saída de bola nossa foi uma saída mais vertical, mais longa, se espaçou o time, não ficamos, saímos de um jogo propositivo para um jogo reativo, não é muito a nossa cara, por mais que nós tenhamos características de jogadores rápidos e que sabem atacar bem o espaço. A falta de condição, evidente, de entrosamento, nos tirou aquela intensidade de jogador correr, se deslocar em um movimento em que normalmente não estão entrosados. Mas vamos ajustar, vamos continuar trabalhando, precisamos motivar também quem está entrando mais ainda para entrar e colaborar mais, porque eu achei que quem entrou podia aumentar o nível, não pode deixar a equipe do jeito que está jogando, tinha que melhorar. Enfim, é o início de trabalho, é normal que aparecem essas situações de dificuldade. Bom, amigo, a pergunta agora é do Breno, do Globo Esporte. Ele me viu conversando com o técnico Matheus Lima antes da partida, e ele queria saber o que o senhor falou para ele, porque o Matheus ficou muito feliz pelo que foi dito. Bacana, esse menino tem o futuro. Então, eu gosto de incentivar os técnicos brasileiros, e ele é um cara que sempre organiza bem, eu vejo as equipes dele sempre muito bem organizadas, isso já foi ano passado com o Paragominas, uma equipe que gosta de propor o jogo, de ficar com a bola, de pressionar bem o adversário. Segundo o tempo, foi bem mérito deles, que ele soube adiantar o seu time, nos colocou em dificuldade na saída de bola, que ele teria um futuro muito promissor, se ele continuasse nessa atuada. Então, foi um incentivo, eu já tinha enfrentado ele ano passado, pelo Paragominas, e nos deu trabalho novamente hoje com a Amazônia.